Depois de uma semana que eu estava estudando lá, aí chegou a pandemia e acabou. Aí eu tenho um desculpado. Muita gente tem. Eu mesmo eu tenho, porque eu estudo inglês online. Eu faço aula online de conversação. Pois é. Mas vamos devagarinho. A gente não está aqui com a intenção de correr, não. O objetivo aqui não é correr, não. Não é enfiar um monte de coisa na cabeça de vocês, não. Mas é despertar o interesse que, de repente, você, de repente, pode depois, ah, é legal. Eu acho que eu vou estudar também por conta própria. E tem como. E aí eu vou mostrar a vocês alguns aplicativos, algumas coisas que estão, inclusive, lá também no meu canal, para achar inglês online e de graça, né? Para aprender inglês de graça. Eu vou falar sobre isso durante essas aulas. Boa noite. Então, a gente já começou a gravar a aula oficialmente. Estamos mais aqui, mais uma segunda-feira à noite, com o nível 3. Em tese, aqui, nós temos 3A e 3B. Mas essa aula, de toda forma, ela fica gravada para que os que não podem estar aqui possam assistir posteriormente, né? E o acesso tem sido bom, certo? Então, nós temos sete visualizações no primeiro vídeo da primeira aula, semana passada. E assim, eu espero que esse número cresça, tá? E lembrando aqui, lembrando o microfonezinho aí, só um minutinho, tá? Mantenha o microfone desligado, um minutinho, obrigado. E lembrando aqui, vocês, pegando, puxando a orelha de quem não entregou ainda o formulário da atividade 1, que precisa entregar o quanto antes. Belezinha? Então, está dado o recado. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é a correção do formulário 1. E, na sequência, a gente vai falar sobre a atividade, os links que foram postados para vocês hoje. Podem baixar a mão, viu? A não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa. Querem perguntar alguma coisa? Então, pronto. Podem botar a mão para baixo aí. Tá certo? Então, deixa eu abrir aqui o meu formulário, que eu ia esquecendo. Esqueci de abrir. Bem rapidão. Tá? O formulário, como você já deve, como o professor Nazareno já ensinou vocês na primeira aula dele, na aula inaugural de Geografia, a preencher o formulário, vocês perceberam que ele é fácil, não é? Que ele não é difícil de ser preenchido, né? Inclusive, eu tenho testemunhos de alunos que acharam até mais interessante responder uma atividade pelo Google Forms do que simplesmente fazer pelo caderno e tirar foto. Testemunho de alguns alunos, né? Claro, isso vai mudar de aluno para aluno. Mas eu tenho alunos da noite que acham bem mais interessante fazer, responder esses formulários do que escrever no caderno, tirar foto e mandar. Não sei se alguém discorda aqui, né? Não, eu sou uma pessoa. Eu gosto mais pelo questionário. É interessante porque ele facilita muita coisa, o professor não tem como perder a sua atividade porque fica registrado aqui no banco de dados da gente, na própria conta do Google. Todo mundo que tem um e-mail Google, todo mundo que tem uma conta no Google, tem como guardar os seus arquivos, vídeos e tudo mais na sua nuvem, né? Todo mundo tem uma nuvem no Google. Quem tem conta no Google tem uma nuvenzinha lá, tá? Então, se você tem vídeo da família que você acha legal, você pode jogar na nuvem e não se perde. Está lá guardado. Se o seu celular quebrar ou sei lá, alguma coisa acontecer, você tem como recuperar as informações lá na nuvem. Isso é interessante. Eu também, professor. Eu também achei melhor dessa forma. Melhor do que copiar no caderno e ter que bater foto. Achei mais prato. Ótimo. É, a intenção é essa. Então, vamos a ele, tá? A gente começou a falar sobre ele aqui semana passada, tá? Sobre o formulário 1 com vocês. E aí, eu deixei ele para casa. Então, eu vou abrir aqui a apresentação. Ok? E aí, vocês vão me ajudar aqui na correção dele, tá? Vamos abrir. Todo mundo está visualizando aí o formulário? Agora sim, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o formulário 1, como vocês estão vendo aqui, sete pessoas apenas me enviaram até agora, né? Então, aí, os nomes dos alunos, né? Então, isso aqui vocês não visualizam. Isso aqui, quem tem acesso é o professor. Já que eu que criei o formulário. Então, aqui eu tenho acesso ao número de alunos, o nome dos alunos. Aqui, a porcentagem, ó. Eu não tinha visto isso aqui ainda. 100%, ou seja, só temos alunos do 3A aqui respondendo o formulário. Até agora, eu não vi ninguém do 3B. Isso aqui, ó. É um gráfico. Então, na bolinha azul, 3A. Na bolinha vermelha, 3B. Então, apenas 3A respondeu o formulário até aqui. Ninguém do 3B. Como vocês estão vendo aqui. E aqui tem as respostas de cada um de vocês para cada uma das perguntas. Tá? A letra A. Tem aqui as respostas que cada aluno deu. Na letra B também a mesma coisa. E assim por diante. Só um minutinho, que alguém está pedindo para entrar. Mais uma mulher, Sara. Bem-vinda. Nenhum homem até agora. Então, bem-vinda. Welcome to the class. A questão D, ela está vindo em forma de gráfico, ó. E aqui diz a porcentagem dos alunos, tá? Certo. Vamos lá. Então, está aqui, ó. Essas são as respostas que vocês me deram. E agora vamos para o formulário propriamente dito. Vamos lá. Veja o panfleto abaixo e responda o que se pede sobre ele em português. Deixa eu me tirar a dúvida aqui. Quando vocês enviaram... Ah, não, não, não. Esse aqui eu não coloquei a opção, não. Porque tem formulários que eu posso enviar para vocês. E na hora que você termina de preencher o formulário, ele já lhe dá a resposta das questões. Para você saber o que você acertou e o que você errou. Entendeu? Então, tem uma coisa chamada ver precisão. Na hora que você envia o formulário para mim, aí você tem lá a opção ver precisão. Aí você clica em ver precisão. E aí você vê quais as questões que você acertou e as que você errou. Eu não coloquei nesse primeiro formulário, tá? Mas tem essa opção depois. Então, vamos lá. Então, temos o formulário que nós trabalhamos na aula passada sobre a COVID, o novo coronavírus, né? Em 2019, né? Que foi o primeiro registro dele, né? No final de 2019. Então, vamos às perguntas. Essa primeira atividade, ela é uma text comprehension. Uma compreensão textual. Para ver se vocês entendem alguma coisa pelo que está aqui. De acordo com o texto, quais as formas de transmissão do coronavírus? Aí vocês vão me ajudar. Quais são as formas de transmissão? Profeita com a licença. Profeita com a licença. Profeita com a licença. Profeita com a licença. Tá cortando. O senhor tá falando. Tá cortando. Tá cortando? Tá entendendo direito. Não sei se só eu. Tá cortando pra vocês? Tá cortando. Quando você fala aí... Para as outras pessoas, tá cortando pra vocês aí? Não, pra mim não. Pra mim eu tô ouvindo bem. Não, eu tô ouvindo bem. Ah, então pode ser a sua conexão aí. Acontece também isso. Vamos lá. Mas de todo jeito a aula vai estar gravada depois, né? Se você não tiver ouvindo cortando, se você não tiver ouvindo cortando, depois tem como ver pelo YouTube. Então, vamos lá. A transmissão, de acordo com o texto. Quais são as formas de transmissão? É contaminada pelo ar. O ar? O que mais? Contato com objetos. Contato com animais. Objetos contaminados. Exatamente. Então, ó. Air. Exatamente. Air é o ar. Contaminated objects. Objetos contaminados. Animal contact. Tem animal. Contato com animal. E human contact. Contato com humanos. Então, isso aqui, o desenho e as palavras, elas ajudam. As palavras, eu até comentei com vocês semana passada, elas são muito parecidas com português. Isso são o que a gente vai ver depois, que são palavras cognatas. Palavras que são parecidas com o inglês na escrita, na pronúncia e também no significado. Air. Lembra ar. Objects. Lembra objetos. Remete a palavra objetos. Contaminated. Contaminados. Animal. Contact. Contato e após o animal. Contato. Contato com o animal. Human. Que vem de humano. E context. O mesmo context que apareceu aqui. Então, é isso. Exatamente. Very good. B. Quais os sintomas? Então, lá no texto tem os sintomas. Quais são os sintomas? Febre. High fever, que é a febre alta. É, também. Mas aqui, de acordo com o texto, não tem a gripe. Mas tem isso aqui, ó. Cough. Toss. Cough. Toss. Isso aí. Diarrhea. 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 Seria o quê? Diarrhea. E vomiting? Vômito. 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 Então, o desenho tá bem claro. Tá bem claro o desenho aí pra vocês. Então, nós temos aí, ó. Os sintomas do texto, tá? Quais as melhores soluções para evitar a transmissão do vírus? Aí entra na parte de prevention, que é a prevenção. Então, aqui. Qual é a primeira... O que é que vocês colocaram aí? Usar máscara. Lavar as máscara. Essa aí. Wear a face mask. Usar uma máscara facial. Wash your hands frequently. Lavar as suas mãos frequentemente. O que mais? E no médico? Ó, procurar o cuidado médico, se o sintoma aparecer, né? Sink medical care if symptoms appear. Appear, no caso. O que mais? Eu coloquei evitar alugar. Sair, né? Evitar sair. Evitar sair. Eu botei assim. Evitar aglomerações. Então, tá aqui, ó. Lembre-se sempre. É as respostas que vocês conhecem? Sim. Mas lembre-se que é sempre de acordo com o texto. Então, as figurinhas estão aqui pra ajudar vocês. Então, avoid. Avoid é evitar. Esse avoid apareceu aqui e apareceu aqui. É o verbo evitar. Isso aí já é pra vocês aprenderem palavras de inglês, ó. Avoid é evitar. Avoid markets and crowded places. Então, é evitar mercados e lugares lotados. Crowded. Crowded é lotado. É cheio. Muita gente. Crowded. Muito cheio. Movimentado. Places and lugares. Eu botei aglomeração de pessoas, tá? Certo? A palavra tá... Eu errei. Também. Também. Aglomeração. Tá, Ana. Também faz sentido, sim. Avoid contact with animals. Isso aqui ele tá dizendo pra evitar o quê? Desse desenhozinho aqui. Ele disse que é pra evitar o quê? Almocego. Não, olha a frase. Olha a frase e olha o desenho. Evitar o quê? Evitar o quê? Animais. 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 Animais alguma coisa. Essa palavra, gente, ela já apareceu aqui em cima. A gente já falou sobre ela. Não, gente. A gente viu agora... É conectado de nome? Não, pessoal. A gente viu agora essa mesma palavra aqui em cima. Contact. É a mesma palavra que tá aqui em cima na questão A, que tá aqui, ó. Sim, é mesmo. Qual é, pessoal? Que palavra é essa em português? Contato. Evitar o contato. Contato com animais. Objeto, gente. Contato com animais. Contato com animais, pessoal. Com animais. Aqui ele só fala disso. Evitar o contato com animais. Mas é, que na verdade tem os supostos, os que transmitiriam vírus, como um mocego, né? Que é onde dizem que ele veio também de mocego. Aqui é cover mouth and nose when coughing. O que é que vocês estão vendo que o bonequinho tá fazendo aqui? Ele tá fazendo aqui. Ele tá fazendo o quê? Eu acho que tá tampando o nariz com alguma coisa. Não é? Com isso, sei lá. Cover. Cover é o verbo cobrir. Cobrir. Cover é capa, uma capa, capa de alguma coisa. Cover. E também é o verbo cobrir. Cobrir a mouth, que é a boca. E o nose, que é o nariz. Cobrir a boca e o nariz. When coughing. Cobrir a boca e o nariz quando tossir. Quando tossir. Tá? Aqui, ó. Wash your hands frequently. O que é que ele tá fazendo aqui no desenho? Ele tá secando as mãos. Lavando as mãos. Lavando só as mãos. Frequently. Essa palavra lembra que palavra do português? Frequently. Frequentemente. Isso. Frequentemente. Então, vendo, inglês é difícil? É. Mas é o fim do mundo? Não. O fim do mundo é o coronavírus, né? É que não termina nunca a pandemia. Mas tem muitas palavras parecidas com o português. Transmission. Objects. Animal. Human. Contact. Diarrhea. Symptom. Que é sintoma, né? Prevention. Prevenção. Mask. Que é máscara. Medical. Que é de médico. Symptoms. Sintoma, né? Animals. Animal. Contact. Enfim. Tem muita coisa parecida com o português. Então, essas são as formas de prevenção. A letra D. Essa aqui é bem interessante. Porque esse formulário, esse panfleto, ele é da época. Então, na época era uma outra realidade que hoje já é diferente. Existe medicamento para o tratamento da doença? Não existe medicamento ainda. A palavra é treatment, que em inglês é tratamento. Parecida com o português, ó. Na escrita e na pronúncia. Treatment. Se você falar treatment, lembra tratamento. Aqui na época, ele dizia aqui, no vaccine, no medicine. Vaccine, lembra que palavra de português? Medicina. Vacina. Vacina, exato. Vaccine, é vacina. Medicina, parece medicina, né? Quem faz o curso de medicina. Mas, na verdade, é um falso cognato. É aquele que parece, mas não é. Esse é um falso cognato. E essas pegadinhas também. Medicina é medicamento, remédio. Então, aqui na época, em 2019, início de 2020, não tinha vacina. E tratamento, pessoal, ainda hoje não existe. Ah, professor, mas eu ouvi falar do tratamento precoce. Pessoal, essa história do tratamento precoce, isso aqui só é vendido aqui no Brasil atualmente. Não existe tratamento precoce. Tá? Vamos de novo. Não existe tratamento precoce. Isso já foi um... Isso lá fora, já é... Já se há um entendimento que isso não existe. Tá? Se aqui tem loucos vendendo essa ideia, é porque tem outra intenção por trás. Mas não existe essa neurona de tratamento precoce. Ah, mas o invernectina, ela pode matar piolho, pode matar verme, mas ela não serve para a COVID. Até porque o COVID é um vírus. E o... E o... E a invernectina não é o antiviral. Não é. Inclusive, tem uma pesquisa que saiu agora, de algumas semanas atrás, né, recente, colocando... Enterrando de vez a ideia de que ela serviria para o tratamento da COVID. Ah, professor, mas eu conheço fulano, betrano e ciclano que tomaram invernectina e não tiveram nada. Eu também, eu tomei muita água e não tive COVID. Percebe aí como esse argumento é furado? Ah, eu tomei muita invernectina e minha família e a gente não teve COVID. Eu tomei água todos os dias e não tive COVID. Então, não tem nem cloroquina, nem invernectina, nem azitromicina. Ah, professor, mas tem o zinco, tem a vitamina C, vitamina D. Não, pessoal. Essas coisas não curam COVID e não previnem COVID, tá? E, inclusive, a ingestão excessiva de invernectina pode lascar, inclusive, o seu fígado, tá? O que tem, o que a gente pode fazer, infelizmente, o que está ao nosso alcance é o distanciamento social, né? Evitar as aglomerações, apesar de que a gente vê por aí o povo se aglomerando em bar, né? Mas aí é da consciência de cada um, né? Adulto é, infelizmente, se o vírus só ficasse na pessoa que é irresponsável, era uma beleza. Mas as pessoas que não têm culpa acabam se contaminando, né? Então, o uso da máscara, muito álcool em gel na mão, tomar banho, a roupa que você usa na rua, você já tira, coloca no saco plástico e já deixa ali guardado pra lavar depois, tá? Máscara, não é qualquer máscara, né? Qualquer máscara chin-frim, umas máscarazinhas de pano de... Parece que é aquele pano, assim, que a pessoa ia jogar fora e fez uma máscara. Essas também não protegem, tá? E a vacina. E mesmo depois da vacina, você tem chances de contrair o coronavírus? Tem, meu sogro teve. A diferença, não existe nenhuma vacina que seja 100%, que vai lhe prevenir 100% de pegar COVID. Se fosse assim, por que todo ano a gente tem que tomar a vacina contra a gripe? E a gripe é um vírus, assim como o coronavírus é, a gripe também é. São várias mutações, inclusive, da gripe, assim como a do corona atualmente, né? O vírus, ele se multiplica e cria novas mutações, assim como a gripe. E todo ano a gente precisa se vacinar contra a gripe. Então, é possível que nos próximos anos a gente tenha que se vacinar anualmente contra o coronavírus. Pra não ter a chance da coisa vir à tona novamente, tá? Então, no momento, eu sogro teve, mas ele não morreu. Então, você tem chances de ter, mesmo com a vacina, mas você não vai morrer. Que é o mais importante, no final das contas. Cite duas vantagens e desvantagens do ensino remoto. Essa não tinha ligação direta com o panfleto, mas eu achei interessante perguntar pra vocês. Deixa eu até ler aqui as respostas. Não, me dêem aí alguma, vocês aí, depois eu leio alguma resposta aqui. Quem quer me dizer uma opinião aí, uma coisa boa e uma coisa ruim do ensino, nessa modalidade que a gente tá atualmente, que é a modalidade de ensino remoto. Quer que tenha de bom e quer que tenha de ruim? Pra mim, pra mim, foi bom ficar em casa, porque eu não saí pra não me contaminar. Sim. Porque muita gente, pronto, como eu me vacinei, mas muitas pessoas no colégio não se vacinaram, né? Se eu fosse pro colégio agora. Muitas pessoas não estão preparadas. E isso aí foi o que eu achei. E o que eu achei, a coisa mais ruim que eu achei, é porque eu queria mais do que estar estudando em casa, no colégio. No colégio, eu aprendo, na minha opinião, eu aprenderia melhor, entendeu? Sim. No colégio. É isso que eu achei. Porque é muito ruim você assistir aula pelo telefone, é muito ruim. E muitas pessoas, a internet é péssima, entendeu? Sim, sim. A minha mesma, ela dá os nós cegos aqui. Aí eu roteio do celular pra o computador. Às vezes. E olha que a minha é boa. É boa porque a operadora disse que ela é boa. E eu pago caro. Mas ainda assim, dá dor de cabeça. Beleza, Ivone. Alguém mais? Alguém quer dizer alguma coisa, Lady Ivone? Uma coisa boa e uma coisa ruim? Pode falar. Diana. Pode dizer. A mão tá levantada, pode falar. Eu acho que a câmera dela que tá desligada. É, mas ela pode falar pelo microfone. É verdade, tava desligada. Eu achei que tava desligada. Não, é porque assim, na lógica, se a gente for analisar, tem mais algo ruim do que bom. Porque muitos, muitos alunos foram prejudicados. Se a gente for avaliar nessa situação, tem mais coisa ruim do que bom. Bilhares de pessoas. Então, no meu ponto de vista, que não foi essa a minha resposta que eu coloquei. Depois foi que eu pensei. Eu pensei assim, né? Eu digo, nossa, o que é que tem de bom, né? Tá em casa, guardada. Assim, né? Porque tá em casa, pra não pegar um vírus, né? Mas, sim, daqui as pessoas da casa trabalham. Então, você acaba pegando. Tipo, foi o meu caso, né? Eu peguei, não vivia saindo, mas eu peguei porque a pessoa, as pessoas da casa trabalham. E o dia a dia, o trabalho é essencial, não fechou. Então, na minha opinião, assim, eu não acho que tinha muita coisa de bom, não, né? O bom que, assim, pra gente, não pra todo mundo, que pena, né? Que a internet não é acessível pra todo mundo. Então, acabou mais prejudicando. Não sei se você tá entendendo a forma que eu tô falando, na minha opinião, né? Mais do que, entre aspas, ajudando. Até porque a internet falha. Preferir ter o mesmo na escola. Essa é a minha resposta, na verdade. Beleza. Show. Mais alguém? Alguém mais? Quer dizer alguma coisa? Beleza, gente. Ótimo. Muito bem. É, tem esses lados, sim. E a gente sabe que, na escola pública, né? A estrutura que foi dada, ela não, até agora, ela não contempla, né? Por exemplo, os CMEs que voltaram às aulas primeiro do que a gente, inclusive, tava, não, tava, é, muitos desses CMEs estão com, a própria escola não tem estrutura física pra receber aluno. Então, é teto caindo, problema na parte elétrica, caixa d'água, né? Vocês devem ter visto a reportagem sobre isso, né? Então, a professora, mesmo que a gente tivesse entrado em greve, mesmo que a gente não fizesse, como a gente não entrou em greve, né? Como vocês viram, então, as escolas não teriam como começar pela própria condição, a história da merenda, né? Também. Então, a própria, a condição física da escola não permite que muitas delas voltem, tá? E não é só por CMEs, não, viu? O Terezinha é uma das poucas que tem estrutura pra voltar, que foi adaptada pra pandemia, mas tem muita escola aí que não tem a mínima condição de voltar, voltar, mesmo agora, nessa retorno semipresencial, né? Que é o que se chama de ensino híbrido, que vai, que vai acontecer. Vocês vão ver a resenha que vai ser, né? Então, o poder público, que era o responsável por tudo isso, teve um ano e meio, né? Pra adequar as escolas e os CMEs, e não adequou. Não adequou. A grande maioria deles. Esse é um fato. Bem, então, agora que vocês, ninguém tem mais nada a falar sobre essa última questão, Então, eu vou abrir aqui o videozinho. Na verdade, eu não vou abrir o video, não. Eu vou abrir o slidezinho aqui, vou ler com vocês e depois, se der tempo, eu abro o video, tá? Ok? Então, deixa eu abrir ele aqui, tá? Eu sei que a maioria de vocês não viu. Mas eu vou mostrar ele aqui. Esse material que eu mandei pra vocês na semana passada, O nome é The Origins of the English Language. As origens da língua inglesa. Por que eu resolvi mandar isto para vocês? Porque é o seguinte, Eu tenho certeza que alguém, alguma de vocês, Alguém deve perguntar pra si mesmo, Rapaz, que moléstia é o texto da inglês? E de onde é que será que veio isso? Porque tudo na vida deve ter um porquê, né? Deve ter uma justificativa. E pra o inglês também não seria diferente. A origem, então eu achei interessante contar pra vocês a historinha, né? É a gênese, né? Você é a que dá pra chamar assim. A gênese da origem da língua inglesa. E aí eu mandei esse material, né? De duas páginas apenas, Que eu fiz uma... Na verdade, três, né? Eu fiz uma gambiarrazinha, tá? E aí, o formulário que vocês vão levar para casa hoje, Vai ser respondido baseado nesse material aqui, tá? Principalmente nesse material. Então, vocês vão ler ele melhor em casa, E depois vocês vão poder responder o formulário 2 lá, Baseado nele. Beleza? Então, eu vou dar uma pinceladazinha nele aqui, rápida. E se der tempo, a gente fala do vídeo lá. Que o vídeo também, é um videozinho bem interessante, De um cara indo fazer uma entrevista de emprego, Ele encontra uma amiga que morou nos Estados Unidos um tempo, E aí, eles têm uma... Ela faz uma entrevista com ele, né? Para saber se ele consegue desenrolar alguma coisa do inglês. Bem-vinda, welcome to the class. Então, vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui no material com vocês. Você já parou para pensar que as línguas, Como português, inglês e italiano têm história? Elas levam séculos para se formar, E estão em constante mudança. Só um parêntese. A língua é um ser vivo, tá? Ela é um ser vivo. Então, ela está em constante transformação. Então, ela não fica parada no tempo. Quer ver uma prova? Farmácia. Farmácia, na época do meu avô, se escrevia com PH. Isso, provavelmente, foi influência da língua inglesa. Porque na língua inglesa tem a palavra pharmacy, Que é com PH. Hoje, você sabe que em farmácia é com F. Voz me ser, deu origem a você. Então, a língua, ela vai se transformando com o passar do tempo. Ela é um ser vivo. E quem faz a língua ser viva do jeito que ela é? Os falantes. A gente é que dá essa forma para a língua. Por que o pessoal diz que o latim é uma língua morta? Porque o latim, que é uma das mães de todas as línguas, Uma das originárias, que deu origem a várias línguas que a gente vai ver aqui, Ela praticamente não existe hoje. Ela é falada, por exemplo, no Vaticano. Por exemplo, o papo fala latim. Mas ela não é uma língua que você vê sendo usada no dia a dia. Então, na hora que uma língua passa a ter... Ela perde a sua utilidade prática, As pessoas passam a não utilizá-la mais, A tendência é que ela venha a morrer. Ou se extinguir, tá? Então, por exemplo, eu tenho um povo indígena isolado lá no... Dentro da floresta amazônica. Porque tem tribos lá que ninguém tem acesso a elas, tá? Tem tribos ali dentro que ninguém consegue ter acesso. E esse pessoal não vai ser vacinado, Porque, inclusive, isso pode causar um problema. Então, você não pode invadir certos lugares Que são isolados ali, Porque você vai estar invadindo o espaço privado deles. Não se esqueçam que essa terra aqui pertence aos indígenas. Os portugueses aqui se apossaram dela e deu tudo o que a gente já sabe, né? Mas tem povos ali que você não conhece a língua deles. Se esse povo morrer todo, A língua deles morre junto com eles. Entendeu? É a mesma coisa. Então, vamos seguindo. A história da língua inglesa, por exemplo, É marcada por guerras e invasões, Envolvendo diferentes povos espalhados pelo continente europeu. Um dos primeiros povos a ocupar a região que hoje é conhecida como Inglaterra, Que seria a mãe da língua inglesa, né? Que é onde partiu a nossa língua inglesa, como a gente conhece. Foram os celtas, Que também ocuparam outros territórios do continente europeu, Nas atuais França, Espanha e Alemanha. Então, os celtas seriam tipo os povos originários aí, tá? No século I antes de Cristo, A região, ou seja, muito tempo atrás, A região foi ocupada pelo Império Romano. Essa região aí que hoje é conhecida como, É, 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 é... Chega, meu Deus. Como Inglaterra, tá? Então, ela foi ocupada pelo Império Romano. Para isso, o imperador Júlio César Utilizou diversas estratégias de dominação. Uma delas foi a aliança com líderes celtas, Em troca da manutenção de seus poderes. Tá? Chegou com os celtas, fez ali uma negociada. Ó, eu deixo vocês aqui com o seu prestígio, O seu poder, Mas agora eu vou tomar conta aqui, viu? Então, é esse tipo de coisa aí. Os romanos permaneceram Cerca de 350 anos nessa região. Nessa região que hoje é conhecida como Inglaterra, tá? O latim, língua oficial do Império Romano, Marcou profundamente a língua das populações locais. Assim, a influência celta ficou restrita Na língua inglesa, A nomes próprios relacionados a locais de batalha. Então, olha aqui, ó. Num glossáriozinho ele tem latim, Língua antiga usada por muitos povos na Europa Há alguns séculos. Atualmente é a língua oficial da Igreja Católica. Como eu disse, ela já é considerada a língua morta, Mas é a língua oficial da Igreja Católica. Nome próprio, Nome que se refere a pessoas ou lugares. Alguns exemplos são Inglaterra, Júlio César, França, Cláusia e etc. Por volta de 400 a.C., Três tribos germânicas, Ângulos, Jultos e Saxões, Estabeleceram-se nas regiões mais férteis da Britânia. Os celtas se dispersaram para outros territórios Que hoje formam a Escócia e a Irlanda, Que são outros, são dois países, tá? Então, os celtas fugiram para essa região Que hoje são os países da Escócia e da Irlanda. A língua germânica é considerada a origem do inglês antigo. Como a gente chama Old English, tá? Aliás, a palavra Inglaterra Vem da tribo germânica dos Ângulos Que se estabeleceu ao oeste da Britânia. Aí, aqui tem um mapazinho, ó. Um mapazinho das áreas da Brit... As áreas da Britânia Ocupadas pelos colonizadores. A Britânia, né? Que se tornou hoje na Inglaterra. Então, as áreas ocupadas Pelos Ângulos, que estão aqui em amarelo. Pelos Joutos, em roxo. E pelos Saxões, ou Saxons, em inglês. Que está aqui em vermelho, tá? Então, essa galera aqui Ocupou essa região aqui, né? Rotas de invasão dos Ângulos, Joutos e Saxões da Britânia do século V. Então, essa galera Com certeza deixou sua marca lá. Assim como os portugueses, quando vieram para o Brasil. Os espanhóis, os holandeses, né? Aqui para o país. Como você pode ver, A língua inglesa se formou com base em outras línguas. Como o latim e as línguas germânicas. Mas outras línguas também foram importantes em sua formação. Como o francês e o grego. Observe no gráfico a seguir A porcentagem de cada uma dessas línguas Nas origens do inglês. Então, vocês estão vendo aqui E vocês vão ver depois em casa Que a língua inglesa, ela tem influência de várias outras Que vieram antes E de alguma forma Influenciaram ela. Seja principalmente pela invasão Ou pela colonização propriamente dita. Então, por exemplo O latim Que a gente viu lá atrás Que hoje é a única É a língua oficial da igreja católica E é aquela das línguas-mães Que tem origem de várias outras línguas Ela está aqui A porcentagem dela Que seria 29% De influência dentro da língua inglesa O francês Incluindo aí o ângulo francês 29% German languages Ou seja, o inglês germânico 26% Greek Que é o grego 6% Other languages unknown Ou seja, outras línguas Ou línguas desconhecidas 6% E Derived from popular names Derivado de nomes próprios Que seria aquela galera dos celtas Tá? Que é apenas 4% Então vocês estão vendo que Olha a salada de fruta aqui De outras línguas Que influenciaram a língua inglesa Por causa da influência do latim Muitas palavras da língua inglesa São parecidas com as palavras da língua portuguesa Tá aí aquela justificativa que eu falei pra vocês Da história dos cognatos Que as palavras são parecidas No inglês com português Então isso é influência direta Do nosso latim Tá? Essa é uma informação Ah, que se originou diretamente no latim Assim como o francês e o espanhol Essa é uma informação importante pra você Que está aprendendo inglês Significa que o inglês é muito mais parecido com o português Do que você imagina Quer ver? Olha os exemplos No inglês Activity Português Atividade Capital No português Capital Different Diferente Moment Momento Ocean Oceano Então estão vendo aí como é que é a coisa? Então tem muita Essas são Vaccine Que é vacina Né? Treatment Tratamento Que vocês viram ali Symptoms Sintomas Tem muita palavra Muita palavra mesmo Porque A mãe Primeira Latim É o responsável direto por essa influência Né? Então Inclusive o português também tem influência do francês Tá? A gente vai ver isso depois Então Isso aqui não é coincidência As coisas não são por acaso Então tudo tem Tem origem Na história Por isso que é legal estudar história Tá? E aqui tem a última parte do texto Que eu vou terminar aqui de ler Já que já está no finalzinho The presence of English In the Portuguese Language A presença do inglês Na língua portuguesa Você pode verificar Isso aqui é a seção do livro De onde eu tirei o material Na seção What do you already know? Ou seja O que você já sabe Que diversas palavras da língua inglesa Como E-mail Mouse Baby Fazem parte do nosso vocabulário Ou seja São faladas por nós no dia a dia Aí já é outra parada São as palavras do inglês Que a gente já incorporou Na nossa vida cotidiana E-mail Que é correio eletrônico Mouse Né? Baby Tá? O uso de palavras Ou expressões estrangeiras Originadas de qualquer língua Como inglês Italiano Grego E etc Na nossa língua portuguesa É chamada de estrangeirismo O que é estrangeirismo? São as palavras Que a gente incorpora No nosso dia a dia E começa a tomar conta Na nossa vida Por exemplo A palavra italiana Pizza Uma palavra muito usada No dia a dia Por a gente Delivery Alguém sabe aí O que é delivery Em português A tradução da palavra delivery Todo mundo fala em delivery, né? Pede pelo iFood Lá Comida Porque no esquema de delivery Alguém saberia dizer O que aqui é delivery Em português? Sabe? Se não sabe Pode haver de casa Se não procurar no Google Delivery Tá? Vou até botar aqui no chat A palavra Tá? Eu tô ligado Que vocês sabem qual é Mas talvez Vocês não saibam Como escreve Vou botar aqui Delivery Aí Delivery Então tá aí no chat Tá? Na parte do bate-papo aí Então vocês vão procurar Depois no Google No Pai Google Quando terminar aqui Vocês vão descobrir O que danado é delivery Vocês sabem o que é Porque vocês fazem No dia a dia O que é que é delivery? E aí, pessoal? Delivery é você fazer um pedido Pelo telefone O que é que o cara faz? Um pedido Você vai pedir uma pizza Você faz um pedido Você pede uma pizza Parabéns Congratulation Isso mesmo É entrega É uma palavra que a gente usa Na nossa vida E é o Isso é o que a gente chama De estrangeirismo A gente já incorporou Na nossa vida diária Delivery Email Tá? Mouse Baby Tem muitas Então vamos seguindo aqui Vou terminar Quanto a origem da palavra Ou expressão Só um minutinho Só um minutinho, gente Quando a origem da palavra Ou expressão É o inglês Também é possível usar O termo Anglicismo Tá? Os exemplos Que você viu anteriormente Representam Anglicismos Que conservaram A sua escrita original Email Hot dog Outros, no entanto Foram aportugaisados Como beef Que veio do inglês Beef Knockout Que veio do inglês Knockout Handball Que veio do inglês Handball Que é a bola na mão E muito mais Tá? Então Inclusive ele dá até um link aí Pra você ver aí O canal O portal da língua portuguesa E tem lá o link Dicionário de estrangeirismos Quem quiser dar uma olhadinha depois Quando pegar esse arquivo aqui Vai lá e digita esse númerozinho aqui Na próxima aula Eu até mostro pra vocês aqui Na aula A gente acessando diretamente O portal da língua portuguesa Pra ver o dicionário de estrangeirismos As palavras que a gente incorporou Pra nossa vida E algumas que a gente já Abrasileirou, né? Como essas que estão aqui no exemplo Beef Né? Handball Handball E etc Alguém quer dizer alguma coisa? Deixa eu apertar aqui a apresentação Não, era só uma dúvida minha Diga Era assim Tipo Quando a pessoa fala Obrigada Em inglês Sim Alô? Travou? Travou Bem Quando ela consiga voltar Se der tempo ainda, né? Pessoal Esse texto aí Que vocês já deveriam ter lido antes Mas eu li com vocês aqui Ele é pra dar uma introdução Do porquê do inglês Ninguém é filho de chocadeira, né? Nem a língua inglesa seria Então todo mundo veio de um pai Ou de uma mãe Mesmo que você não chegue a conhecê-los Mas você tem uma origem Você tem uma história Você não veio do nada Você não apareceu aqui Puf Geração espontânea Não E a língua também Vocês viram ali De onde veio o inglês Olha lá o gráficozinho Mostrando as diversas línguas Que influenciaram ele E por que que tem muitas palavras Do inglês Parecidas com a do português Por causa do latim Que é uma dessas línguas Que influenciou diretamente O inglês Tá jóia? Tem um vídeo lá A gente fala sobre esse vídeo depois Porque não vai dar mais tempo Mas o vídeo tá lá no grupo Tá? Que é um vídeozinho curto Seis minutos Tá? De um amigo encontrando Uma amiga que acabou De voltar aos Estados Unidos Dê uma olhadinha nele Quem ainda não viu E o formulário Vou botar no grupo Hoje à noite Quando terminar a aula Do nível 4 E aí Vai ser baseado Nesse textozinho Que vocês acabaram De ter acesso aqui E que também já tá lá No grupo dele Na semana passada Beleza? Então É um vídeo É uma atividade de introdução Ao porquê das coisas Eu achei legal Compartilhar isso com vocês Pra vocês entenderem A origem das coisas E depois eu compartilho Compartilho outro vídeo Com vocês também Que é bem interessante Falando sobre a origem Da língua inglesa Ok? Ok Então, bye bye Tá? E A gente se vê Próxima segunda Se Deus quiser Então, have a nice Monday Tenha um bom Uma boa segunda-feira Um resto de segunda-feira Tá? E A gente se vê depois Qualquer dúvida Pelo zap lá No privado lá Qualquer dúvida Vocês tiram por lá É porque a minha internet Caiu, professor Tá? Boa noite Boa noite Acontece A minha também cai Bye 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 Obrigado Sim, a nossa presença Pra escrever Quem participou Não Vocês estão aqui Tá gravado aqui Tá registrado Não tem pra Não precisa não Então, tá certo Boa noite Tem alguém do nível 3B aqui? Tem alguém do 3B aqui? Tem alguém do 3B aqui? Respondeu Todo mundo do 3A aqui, né? Ninguém do 3B não, né? Tudo bem, então Eu acho que não Bye bye Gente Assim que eu puder Eu posto a gravação dessa aula No grupo de vocês Tá certo Tchau Obrigado.